Toda vida eu digo, rapaz, você não mexe na minha bolsa, que aqui só tem coisa da mãe. Mas eles são metidos com as coisas e eles têm que ver. Toda vez que eu chego da cidade, eles vão correndo na bolsa. A mãe tem bala, tem pirulita, a mãe tem o seu chiclete. Olha que chiclete, chiclete, porrada na vida. Agora eu tô procurando uma caneta, não acho. Ó, tem de um tudo, não tem a caneta, meu. Olha aqui, achei. Olha aqui, ó. Sabia? É que eu tô aqui, hoje eu vim aqui, assim, num momento bem de paz. Que eu tô escrevendo as coisas pra Steph, não tem? Que hoje a noite é a formatura dela. Aí já, ó, eu já disse pro Tibero, ô Tibero, aqui tá a roupinha que eu comprei pra ti. E aí, bota essa calça de tergal, tá meia, a camisa, bota a gravata, gravata, meu Deus. Aquele homem de gravata, meu Deus. Não quero só ver. Bota o sapato. Ele não bota sapato há mais de cinco anos. Direitinho, tá tudo direitinho. Eu vou pra rádia. De lá eu já vou me ajeitar na rádia mesmo. Vou tomar um boizinho lá. Lá vai mais ou menos as parques. E daí eu vou, já vou me ajeitar, botar minha roupinha nova, né? E dali nós já vamos pra formatura da Steph. Então, tu não me vem com coisa feia, tu te lava bem, passa uma banha de porco nesse cabelo e vai, tá? Aí eu vim aqui, ô, pá, eu já escrevi algumas coisinhas pra ela, né? Pra Steph. Quero ver se você gosta. Pra hora do discurso, né? E aí eu já, eu já até botei umas palavrinhas em inglês, que eu tô fazendo em inglês e não parei. Não, Deus o livre. O sonho da minha vida, meu projeto de vida agora, não é outra coisa. Eu vou ficar rica. Vou ficar rica, deu? Já botei na minha cabeça. Ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Então eu tô aqui escrevendo pra Steph. Aí eu vou botar, eu vou ver pra ela assim, ó. Tem que ler bem lindo, vai, porque vai ter um monte de professor, de gente que entende das coisas, né? Eu não posso falar errado. Deus o livre vai falar errado. Mas eu no português eu destróio, né, ó. Sou bom no português, que é engraçado. Matemática não sou muito boa, não. No português eu destróio. Aí eu vou dizer, Steph. Aí eu não posso chorar. Eu já me emociono. Steph, querida, tá tão linda hoje? Toda bonita com esse vestido rosa. Que eu quero dizer umas palavras pra ti, porque eu praticamente sou uma pessoa da tua família. Que eu e a Zanza, tua mãe, não se laguímos toda a vida, desde rapariga nova que a gente tinha, aquela pustema nas pernas. A gente andava toda a vida junto. E eu te vi nascer, Steph. Tão feia, nunca vi tão feia. Mas hoje, és uma gurinha linda. Tás aí formada. Já estás entendendo das coisas, das letras, das numerações. Mais ou menos, amiga. Tô muito esperta, não. E aí, então, eu quero dizer pra ti assim. I love you. Medio em inglês. I love you, Steph. Quem diria? Tu, quando ia pra escola, quando eu era a gurinha nova, toda a vida só querias comer aquele hot dog. Inglês. Era a força do fude. Fude, fude, fude. Fude é comida, né? Fude. E ninguém dava... Peraí que eu não entendo isso aí. Ninguém dava nada por ti. A cabeça toda vinda cheia de piolho e as pernas de pustema. E tu ia pra escola, Steph. Bem pequenininha. Hoje, já estás uma baita graúda, linda, formada. Coisa mais querida desse mundo. Tu és hoje uma gurinha já feita. Mas agora vou ter pra ti, Steph. Deixe que melhorar algumas coisas ainda na tua vida. Mas não é pra hoje. Mas amanhã a gente conversa lá em casa. Se vai lá em casa amanhã, de manhãzinha cedo, que a gente conversa. Hoje eu só quero te dar parabéns aqui diante de todos os professores, né? Vou fazer assim, minha gente, professora. Diante da turma toda, da rapaziada toda que tá aí. E eu quero dizer pra ti, seja feliz. Toca toda a vida reto. Segue reto toda a vida. Tocalo pau e não aliveia. Que é isso que é o melhor pra ti. A formação da tua vida e da tua lida. Que Deus te abençoe nessa caminhada. E aí, tu segura na mão de Deus e vai, Steph. Parabéns. Da dona Maricotinha, é essa mesmo? Não tem? É essa aqui. A M. A M. E o A e o I A, né? O I A E são The Boys and The Girls. Meninos e meninas. Meu Deus do céu. Friends forever. Vocês serão amigos para sempre. Não, tá bom, gente. Acho que eu vou arrombar. Daqui a pouco vai ter a universidade toda me chamando pra fazer discurso. Pus formando tudo também. Não, né? É só pra Steph, né? Adianta mandar recadinho. A dona Maricotinha vai lá. Faz um discurso bem lindo, pus formando. Não. Não, vou. Eu tô fazendo pra ela. Tô com a imorta. Que é pra ela, pra Steph. Acho que ela vai gostar, né, gente? O que vocês dizem? Ai, meu Deus. Tô com tanto medo não dar certo. Ah, mas vai dar, né? Quando a gente fala com o coração, a gente deixa o coração falar. Não tem como dar errada. Ai, vou lá pegar minhas coisas. Eu acho que é isso. Já tá bom. Vai dar boa. Vai dar ótima. Ai, Jesus. Já vou acabar e deu. Assinado, Maricotinha. Ponto.